Caiu sobre mim Tem cheiro e a mamãe, deixa ele Mas eu fui pra casa de braço dada Com dois saudades, com dois saudades Voltei pra cidade, fiquei na agonia Até que um dia meu bem encontrei Beijei a menina com todo carinho E aquele rostinho acariciei Cantando seguido na linha da vida Na estrada florida que eu lhe mostrei Porque ela sabe que agora é só minha És minha rainha e eu sou o seu rei A saideira A saideira A saideira você tem que cantar aquela assim Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Foda 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 Foda